Há 10 anos veio a paixão pelo cavalo, logo depois o investimento na pecuária de corte. Na fazenda, Iaras Jacurutu, do criador Demetrios Mesquita, em Brasília, o manga larga marchador e o Nelore andam lado a lado. A lida com o gado é feita só com animais da raça, medida que Demetrios tomou desde os primeiros dias do criatório. A parceria facilita o dia a dia na fazenda e garante resultados para as duas raças. Foi para retomar a tradição da família que Demetrios Mesquita investiu pesado em melhoramento genético de equinos e bovinos. É na fazenda e também no Iaras Jacurutu, a cerca de 45 quilômetros de Brasília, que a união do melhor cavalo de sela do país com o gado de corte mais criado no Brasil tem dado resultados como esses. Exemplares que impressionam. No manga larga marchador, um dos destaques é a égua Canção Terras de Cubera, que com apenas cinco anos e meio já carrega sete títulos nacionais, entre eles campeã de marcha em 2009 e reservada campeã no ano passado. Na boiada, aqui tocada sempre pelo marchador, animais como o touro Lacre DM do Jacurutu, 29 meses, 1.100 quilos e oito premiações. Há dez anos a propriedade recebeu o primeiro manga larga marchador, dois anos depois a criação de gado Nelore. De lá para cá, a criação e a convivência entre essas duas raças só tem gerado bons frutos. Para se ter ideia, só no ano passado, 89 animais aqui da propriedade levaram prêmios e venceram campeonatos. E a criação de gado Nelore não fica atrás, não. É considerada uma das melhores de toda a região. A gente já era criador de manga marchador, já tinha manga marchador, tinha as outras fazendas nossas com gado de campo, gado de corte, e o manejo lá sempre foi feito com o cavalo manga marchador. À medida que a gente passou a comprar embriões e doadoras Nelore, e foi sendo feita a multiplicação desses animais, o trabalho na fazenda inteira sempre foi feito com o manga marchador. Encantador, surpreendente, além de tudo, versátil. Aqui no Aras de Acurutu, o criador chama o animal de cavalo multiuso. Não tem como dar errado, porque você compra um animal de qualidade, tem na sua fazenda um animal de qualidade, um animal que vai te permitir um bom trabalho com gado, boa lida, uma boa estabilidade para o peão, principalmente também, que vai ter conforto em trabalhar em fazendas grandes. E você ainda tem um cavalo de passeio, se for o caso também. As baias da propriedade ainda guardam joias, como Camila Terras de Cubera, que foi campeã nacional em 2009 e campeã nacional em 2010. O cavalo lugano Serena levou o título de campeão brasileiro de marcha em 2005, que foi eleito melhor do ranking nacional em 2006. Os cerca de 20 funcionários do Aras trabalham a tropa de 180 animais em busca do aperfeiçoamento da raça, além da preparação para a lida com o gado Nelore. E quem está na lida ali dia a dia com os cavalos aqui da propriedade é o Pratinha. Pratinha, como é que é lidar com o Mangalarga Machador? É um cavalo apaixonante e suple todas as suas necessidades aqui. É, lidar com o Mangalarga é muito prazeroso. E dentro da propriedade ele suple todas as necessidades da fazenda, desde o trabalho do campo até do passeio da família. Aqui todos da família do Demetri curtem o cavalo, pai, filho, todo mundo então usa o cavalo como cavalo de trabalho e de passeio. Qual é o segredo para uma tropa tão campeã, tão premiada? É, o empenho total, a dedicação da toda a equipe, a equipe é muito integrada com o cavalo, desde o manejo até o preparamento final para as pistas. E aí o sucesso automaticamente vem a galope. São duas raças bem interessantes, são fáceis de lidar, são dois animais dóceis, tanto o Mangalarga como o Nelore. E tem se mostrado, cada dia que passa, uma evolução muito grande entre as duas raças. Foi uma interação bem harmoniosa entre as duas raças, onde se tem um convívio muito bom, né? E que vem despontando no Brasil inteiro de forma muito significativa. Os peões são unânimes, não há jeito mais gostoso e rápido de tocar a boiada do que cavalgando no marchador. Antônio foi chamado para o trabalho há mais ou menos um mês e achou que fosse demorar para pegar o jeito, montando num cavalo que até então só tinha ouvido falar. A lida com o Mangalarga, o Machador e o Gado Meroli é muito bom. No dia a dia que a gente trabalha aqui é bom demais. E eu estou, cada dia que passa, a gente aprende mais muitas coisas, coisas novas, e cada dia que passa eu quero aprender muitas coisas mais ainda. Um cavalo para ficar solto no pasto, para cavalgadas esportivas, para juntar o rebanho e no final do dia passear com quem já nasceu cheia de intimidade com esses grandões. Você monta muito tempo? Muito. Eu gosto muito de andar de cavalo. É mansinho? Talvez, quando eu venho na chácara eu ando de cavalo. E o Mangalarga Machador para você é o mais mansinho? É. Agora, essa união que já acontece em várias fazendas país afora também vai acontecer na pista de julgamento. A primeira exposição Integração do Mangalarga Machador com o Nelore vai acontecer em Uberaba, durante a Expo e Nel Minas. Uma oportunidade de negócios para as duas raças. Os nossos criadores de Mangalarga Machador e de Nelore têm tentado mostrar para os fazendeiros em geral da necessidade de ter um cavalo Mangalarga Machador na fazenda. Entendeu? Por quê? O cavalo Mangalarga Machador ele dá conta de fazer o serviço todinho da fazenda tranquilo. Ele interage as famílias. Entendeu? Através disso aí nós estamos tentando fazer os leilões interagindo as duas raças. Então agora o Iberaba tem um evento de Nelore e Mangalarga Machador onde no dia 18 de fevereiro à tarde vai ter o leilão do Mangalarga Machador que a promoção do Jacurutu é o farro e é a hora. Tchau. 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 Tchau.